A reforma trabalhista que o governo ilegítimo do Temer patrocinou aqui no Congresso Nacional, ela tem várias formas de precarização do trabalho, de flexibilização das leis trabalhistas. Talvez uma das mais injustas, uma das mais graves, seja a instituição da figura do trabalho intermitente. Segundo essa modalidade de contrato de trabalho, o trabalhador não tem mais uma jornada de trabalho mínima definida em lei. Ele trabalha quando convocado pela empresa, então ele tem que ficar à disposição da empresa, a empresa comunica que ele tem que se apresentar na terça-feira ou na quinta-feira, e ele tem um prazo de 24 horas, e aí ele tem que se apresentar. E ele não sabe quantos dias ele efetivamente trabalhará. Isso leva à possibilidade de que trabalhadores venham a ter uma renda mensal inferior ao salário mínimo. E, consequentemente, perda de direitos previdenciários com uma aposentadoria, porque ele não terá uma contribuição para a previdência equivalente ao salário mínimo. Se ele quiser, ele vai ter que complementar para contribuir pelo valor de um salário mínimo. Mas veja bem, ele já será um trabalhador de baixíssima renda, como ele vai complementar para ter direito à aposentadoria. Então, é uma forma absurda de exploração dos trabalhadores. Não tem jornada de trabalho, vai ter um salário baixo, e a maioria deles sequer terá direito de se aposentar no futuro. Esta é a reforma que o governo Temer fez para pagar a conta junto aos grandes grupos econômicos que apoiaram o golpe, precarizando os direitos dos trabalhadores e rebaixando os salários.